Eu ia fazer essa pergunta, pastor, viajando muitas cidades e estados, comparando Curitiba com outras cidades e estados, a gente fala, poxa, Curitiba é uma cidade modelo. O que que os camaradas querem ser vereador para fazer mais o que em Curitiba? Mas tem sim. O senhor acha que... Tem. Me aponte aqui uma deficiência de Curitiba. Eu vou te apontar. Ó, Curitiba tem hoje 57 mil famílias vivendo de maneira irregular em assentamentos urbanos. Isso é um absurdo. Um absurdo. Em Curitiba? Tem 57 mil propriedades irregulares e famílias morando de maneira irregular, sub-humana. É que isso não aparece, né? Está na periferia, a gente não vê. E o que não vê não é lembrado. Então, existe sim uma carência, uma necessidade. Curitiba tem hoje quatro, mais de quatro mil moradores de rua, né? Vivendo nas ruas. Mais de quatro mil moradores em Curitiba. Mais de quatro mil moradores de rua cadastrados. Que recebem lá o Bolsa Família, sei lá... Foram os não cadastrados, né? É, o benefício do governo. E aí, por que é que eles estão nas ruas? Porque eles têm facilmente as drogas nas mãos. Eles acabam tendo o vício da droga sendo alimentados. A dependência, né? Nas drogas. A dependência química. Então, é um problema gravíssimo que nós temos que tentar resolver. Curitiba não tem hoje um atendimento ao idoso na questão da saúde mental. Muitos idosos vivendo com depressão, vivendo com uma situação de ansiedade, vivendo carente na qualidade de vida. Abandonado por filho. Colocados em casas de repouso que não têm regulação alguma. As casas de repouso não têm regulação. Elas precisam ter uma regulação, uma regulamentação. Então, é preciso trabalhar uma legislação nesse sentido. Curitiba precisa, talvez, também de maiores incentivos para os empresários, para os empreendedores poderem trabalhar com as questões ambientais. Eles precisam de um incentivo maior, onde eles possam também trabalhar a questão da logística reversa, né? Que a gente tem aí. A logística reversa é você ver embalagens sendo jogadas de qualquer forma, descartadas de maneira irregular, irresponsável, né? E até comprometendo o meio ambiente e a água também. E tem muitos outros problemas que a gente tem. Tem ruas que estão abandonadas, esburacadas nas nossas periferias. No bairro do SIC, pelo menos, a gente tem inúmeras ruas que precisam ser melhor trabalhadas, melhor atendidas. Ah, se a gente for observar, tem muita coisa que ainda precisa melhorar. Por isso que o meu slogan é Pela Curitiba que queremos e merecemos. Pela Curitiba que queremos e merecemos. Porque tem coisa para melhorar, sim. Opa, só para espolemizar aqui. Vamos lá. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no Eu Acredito Podcast. Semanalmente, nós temos aqui convidados especiais falando sobre moral, ética, sobre tudo dentro de uma perspectiva cristã. Na oportunidade, estamos recebendo aqui o pastor Dojival Lima. O pastor Dojival tem uma história incrível que já compartilhou conosco aqui nesse podcast. Se você chegou agora, você pode reiniciar após o final da nossa conversa. Na sequência, também terá os cortes. Por isso, eu indico a você ativar o sininho de notificações que o Danilo vai fazer todos os cortes aqui. Estambneio. É as mais sensacionalistas possíveis, entendeu? Põe o Dojival com cara de anjo. Põe o cara de anjo. Põe o cara de anjo, cara de derrubou. Faz o que você quiser lá, mas traz a audiência aqui, que eu acredito. Podcast. Se a gente não ganha na qualidade da conversa, a gente ganha na qualidade da thumbnail, né, Lelino? No thumbnail. Nada é mentira. Não, a gente não mente. A gente só fantasia a verdade. É, deixa mais fantasiado. Quem assiste sabe que não tem nada a ver. Quem assiste sabe que não tem nada a ver. Não, quem assiste fala, poxa, até que tem a ver. Ele pegou uma palavra no meio da conversa. É, às vezes uma frase, a pessoa solta rápido uma frase, passa, né, aí eu pego aquela frase. Uma palavra. Uma palavrinha lá e põe. Na verdade, ele pega uma palavra e constrói uma frase. Pastor Fábio, eu ia me esquecendo de um outro aspecto que você acabou de me perguntar aqui, mas eu não posso me esquecer. A questão da violência. Boa, boa. Violência em Curitiba está uma coisa absurda. Está aumentando a violência em Curitiba? Está aumentando, está aumentando muito. Recentemente saiu uma pesquisa mostrando os índices de violência em Curitiba. São alarmantes, principalmente em alguns bairros. Nós vemos o centro de Curitiba também como um dos pontos centrais de violência. E tem mais um detalhe, né? A questão da segurança das casas, né? Ali no meu bairro, no Jardim das Américas, ou no próprio Beraba, praticamente todo dia tem uma casa assaltada, tem um bandido. Eu mesmo já sofri violência. Eu, em 2017, sofri violência à mão armada com a minha esposa, que fazia 13 dias que tinha sido operada no coração. Os bandidos entraram na minha casa, colocaram a arma na minha cabeça, na cabeça do meu sou, que estava me visitando, e levaram tudo que a gente tinha. É, entraram, levaram carro, levaram televisões, levaram, enfim, tudo que você possa imaginar. Isso não acontece em Curitiba, né? Acontece, sim. Isso acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Bahia, Curitiba. Acontece. Curitiba é a Europa brasileira. Viu, Curitiba tem frio. Curitiba não acontece isso, não. Mas são problemas que precisam ser enfrentados. Já é uma realidade que está aumentando em Curitiba, então? É, sim. Já está frequente, assim. Porque Curitiba tinha aquela... Eu, por exemplo, eu consigo andar em Curitiba com o celular na mão tranquilamente hoje, sem preocupação. Não é algo que você faz em São Paulo, não é algo que você faz no Rio de Janeiro. Mas já está acontecendo coisas em Curitiba que não acontecia antes. Isso. Em relação à segurança. Em relação a andar com o celular na mão, o Rodrigo mesmo pode confirmar o que eu vou falar agora. Uma colega nossa lá do Jardim das Américas foi interceptada por dois rapazes, um bateu na cabeça dela, ela caiu no chão e levaram o celular, um celular, iPhone. O cara estava de olho já há algum tempo, né? O cara parou o carro, bateu na cabeça dela, tomou o celular, pegou a bolsa dela, entrou no carro e saiu. O cara estava no carro. É um ladrão chique, né? Chique. De carro. De carro, né? Outro dia, as câmeras da esquina da minha casa flagraram uma menina que ia no colégio Massimo Azinelli, que eu moro ali na Ivo Ferro, próximo do Massimo Azinelli. A menina estava vindo, vinha um carro vermelho lá, parou, o cara desceu, querendo ir sequestrar a menina. Se a menina não corre, ele ia sequestrar. Ia pegar a menina, colocar no carro e sequestrar. Uma menina de uns 12, 13 anos. Então, e não é o primeiro caso. Eu vi outra câmara outro dia também, também tentando sequestrar uma dessas meninas de escola. Então, esses dados, não, 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 não são divulgados tanto para a população. E a gente acaba ficando sem saber. Então, de fato, os índices estão aumentando. E com a política a gente resolve isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que com a com a legislação municipal, somada com a parceria da polícia civil, da polícia militar, com a legislação também do Estado, porque a segurança pública é um dever do Estado, é uma competência do Estado, não é uma competência do vereador. O vereador tem por competência, fiscalização, não é? A transparência do poder executivo municipal, fiscalizar as obras que o poder executivo realiza. Mas o vereador cabe também ficar de olho nessas questões do dia a dia no município, que tem muito a ver com a parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e numa ação conjunta da Guarda Municipal com a legislação municipal e com a ação da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, a gente pode coibir, minimizar o impacto da violência. Eu acredito que sim. O problema da segurança é um problema seríssimo. Outro dia, a gente falando com o empresário, o empresário disse, olha, meus funcionários têm que descer para o ponto do ônibus sob a escolta do meu porteiro, do cara que cuidava da portaria da empresa. Uma indústria que é de Curitiba, uma indústria. Tinha que descer com o cara porque os funcionários estavam sendo abordados e roubados pelos bandidos que estavam ali, ficavam na espreita dos funcionários, trabalhavam nessa indústria e roubavam celular, roubavam bolsa. É uma coisa de louco, mas é verdade. Então já é uma realidade de Curitiba e dá para ser tratado antes para não se tornar pior. Isso que precisa ser enfrentado, sem dúvida. Claro que muito já está sendo feito, não tenha dúvida disso. Eu não quero aqui crucificar de maneira alguma as autoridades da área de segurança, mas quero dizer o seguinte, que isso não podemos de maneira nenhuma deixar de vigiar e de trabalhar no sentido de minimizar e coibir.